Pense no enredo fácil de entender Cante o refrão que faça acontecer Parta do princípio que é muito bom viver Tira essa agonia, mostre seu prazer Pense no enredo fácil de entender Cante o refrão que faça acontecer Parta do princípio que é muito bom viver Tira essa agonia, mostre seu prazer Vire a página certa desse dia ruim Faça um poema de amor pra mim Colhe as suas flores, regue seu jardim Conte seu segredo e falar faz bem lindar o fim Mate essa vontade de ter sonhos bons Cria um ambiente de cores e tons Vá ouvir sem culpa aqueles velhos sons Sem as velhas impressões Sem querer vai perceber O barato quer viver O quão barato quer viver O que dá barato é viver Sem querer vai perceber O que dá barato é viver O que dá barato é viver Vire a página certa Pense em dia ruim Pense em dia ruim Faça um poema de amor pra mim Colhe as suas flores, regue seu jardim Colhe as suas flores, regue seu jardim Conte seu segredo e falar faz bem lindar o fim Sem querer vai perceber, o barato quer viver Parceria minha com Moisés Marques